Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Vai ter um ensaio especial para a revista Quem, aguarde, vai ficar incrível Fim dos trabalhos Fim dos trabalhos Para a revista Quem, aguarda, sexta-feira tem um ensaio E no comando dele Da Blito Arrebentou Pois é, família, sexta-feira Ensaio do GG, na revista Quem, aguarda Foi incrível A gente arrebentou, quer dizer, o William arrebentou nos looks Aguarda Sexta-feira Aproveitar e falar Aproveitar e falar da agenda Quinta-feira Quinta-feira Tem Camarotes Skol no Carnatal Sexta-feira tem Carnatal Com Bloco Vem com Gigante Sábado tem dobradinha do GG Sábado tem dobradinha do GG em São Paulo Em Buda das Artes Onde eu gravei o clipe Blogueiria Pela primeira vez estaria aí cantando agora E depois Garota Vip Lá no Imbi Espero vocês Tá gostoso aí, velho? E lembrando que sexta-feira dia 14 Tem também Clipe Léo Santana em MCMM Toma crepa Toma crepa Toma, toma, toma Sexta-feira Se liga aí Mais uma do GG